E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom pessoal, hoje trago para vocês o mapa Fazenda Primavera. Como vocês viram aí na capa do mapa, o mapa está muito top, o mapa muito bom, tá? Muito bom mesmo, foi liberado, eu recebi o arquivo do mapa, tá? Então graças a Deus a gente tem muita amizade na comunidade e os amigos da gente enviam arquivos para a gente, enviam várias coisas. Um amigo da gente aí, um membro do nosso canal, mandou para a gente o arquivo desse mapa via lá no Whats, tá? Então infelizmente não tem o link do mapa, vou apresentar para vocês e vou postar aí no canal para toda a comunidade baixar, tá? Lembrando, mapazinho para PC e Mac, tá turma? O mapa foi liberado. Bora lá apresentar para vocês, turma? Tamo na sede principal do mapa, tá? Aí ó, já tem aquele silinho BR aqui ó, que é para nós armazenar o que nós põe aí, na modo ditado. Lugazinho para tirar uma soneca depois do almoço. Muita cerca BR, turma, gostei bastante. Tem muita coisa BR nesse mapa, olha aí ó. Tem uma rural zona aqui ó, uma rural zona top. Aqui nós tem uma balança, isso aqui é tipo uma balança, né? Mais ou menos uma balança, um galpãozinho bem pequeno que dá para a gente guardar alguma coisa. Aqui a gente vai ter oficina, turma. O vídeo vai ficar um pouco extenso, pessoal, como vocês mesmos sabem, tá? Vai ficar um pouco extenso, mas a gente tem que mostrar o mapa todo para vocês. Então quem quiser saber tudo que tem pelo mapa aí, turma, deixa aquele likezão aí que a gente está chegando e bora acompanhar, porque o mapinha abriu. Tem muita coisa para a gente ver por ele ainda, turma. Ó, é... Mas não abriu? O que aconteceu aqui? Não abri não? Ah, rapaz, tem um segredinho, tem que ir no canto ali ó. Moeguinha para descarregar, pré-limpeza do outro lado ali ó. Caixa de expedição. As caixinhas aqui é para secar, né? Aqui nós temos uma semente ensacada. Chega aqui pertinho, pring, apertou ali, vai embora. Olha o relevo, turma. Eu gostei bastante também, porque ele é bom de relevo, pessoal. Ele é muito bom de relevo. Olha o barracãozão BR aí, ó, do Santa Maria, turma. Esse barracão aqui está lá no mapa Santa Maria, viu? Nossa aí, que vai liberar a partir do momento que bater 6.400 inscritos aqui no nosso canal, tá? Barracão muito bom, muito top. Olha, aqui a gente já começa com algumas máquinas, ó. Uma caçambinha aí, que é para nós puxar o que nós colher lá da roça para cá, até a gente levantar uma grana, né? Isso é muito importante. Aqui dentro a gente tem mais implemento, ó. Tem um Valtra ali, eu esqueci de falar para vocês. Aqui tem um Valtra. Olha aí, ó. O Valtra é bem top, que eu... Apesar de tudo, eu gosto demais, turma. A coleção de Valtra é comigo mesmo. Tem aqui também, ó. É... Um lugar de abastecimento, né? Que nós conseguimos abastecer o nosso diesel, ó. Ó. Tem que ir lá na cidade comprar, armazenar aqui depois, turma. Ele está zeradão, ó. Para depois a gente começar a usar, tá? Então já estamos terminando de conhecer a sede aí, turma. Olha a cerca BR, como é que ficou bonito. Ó, as casinhas de peão, hein, ó. Casinha de morada, tem uma de lá. Outra de cá. Para cá tem as estradas que saem, ó. Olha como é que ele é bom de relevo, ó. Tem uma restinguinha ali embaixo, ali, ó. Tem uma... Uma araucária ali. Tem umas outras árvores ali, que é bem interessante. Pessoal, vamos dar aquela voada bem top aí pelo mapa, tá? Vamos dar aquela voada. Compartilha, pessoal. Compartilha o mapa aí com toda a comunidade. Para todo mundo conhecer o mapa, beleza? Deixa aquele likezão. Fiquem com a gente aí no vídeo. Vamos dar aquela voada. Vocês vão conhecer os pontos de venda. Vai ver relevo, enfim. Tudo agora. E já, já a gente está de volta para falar de uma das partes mais importantes do mapa, que é culturas. A gente vai ver o que tem de diferencial, o que não tem, beleza? Fiquem aí, que já, já a gente está de volta. A gente vai ver o mapa. Amém. Bom pessoal, como vocês puderam ver O mapa é bem rico O mapa tem um relevo muito bom Tem vários pontos de venda Tem usina de cana, né turma A gente que gosta de colher aquela caninha Tem aquela usina de cana top Pra gente estar trabalhando aí O trânsito Vocês viram que o trânsito do mapa é BR Então, turma Tá show de bola, bora baixar aí Quem tá chegando agora Seja bem vindo mais uma vez no nosso vídeo Fazendo a primavera pra vocês Turma, bora lá ver o PDA Turma, olha o PDAzão do Bruto O mapa é bem rico Em vegetação Como vocês podem ver O mapa tem muita vegetação Tem umas áreas aqui na parte superior Do mapa aqui Que com certeza pode ser aberta Pode gradear Arrancar essas árvores Enfim, acho que pode trabalhar Nas bordas dele aqui Os campos são todos com missão Vai vir aí Pra gente nesse mapa Vão ser 14, 15 Vão ser 15 15 campos, turma 15 campos, tá Todos com missão Como vocês podem ver A área do mapa A gente vai começar com o campo 1 Aqui perto do 17 Campo 1 Tá Entendeu? Ó Todos os campos São compráveis Tá, turma? Ó Todos são compráveis Tá A parte da área de vegetação Do mapa também Ficou separada Isso é muito bom Eu gosto muito de fazer isso também Né? Bem separadinho Os pontos de vendas Estão junto com a borda Então não tem problema nenhum A gente não vai ter problema nenhum Em trabalhar com o mapa Lembrando que Campos compráveis São 18 Tá Se eu não me engano 18 E já Campos com missão Pra gente trabalhar São 15 Tá Então não tem essa Diferencinha pouca Tá Vamos falar das culturas do mapa Como vocês podem ver Ele tem as culturas originais Mais essa vasta Quantidade aqui Arroz Feijão preto Feijão carioca Mileto Centeio E café Tá O mapa tem várias culturas São duas Quatro São seis culturas Adicionais Que vem aí pra gente Tá Fazenda Primavera Disponível pra vocês Lá embaixo Nos comentários Turma Não deixem de compartilhar O vídeo com a comunidade Bora subir o canal Pra 6.400 inscritos Vai sair o Fazenda Santa Maria Quem ainda não conferiu Vou deixar pra vocês Aqui no final agora O vídeo de apresentação Do mapa Mapa da região Do Mato Grosso Tá Lá da região De Sapezal Mapa muito bom Quero agradecer aí Mais uma vez A confiança do ModinBR Amigo da gente Naquela época Quando ele lançou Ele no 19 Era fazendeiro gamer E hoje em dia Ele trocou o nome Do canal dele Então é ModinBR Tá Mesmo dono Do Mato Grosso Map Fiquem com Deus Até a próxima Fui Mato Grosso Map